É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sei que eu poderia fumar muito mais. E vários moleque falam assim, caralho, isso que o Kian faz é foda. É foda. Aí você vira referência, você imagina, você imaginava que um ano atrás você ia ser referência no barato? Você é louco? Nunca, caralho. Eu fui louco, um ano atrás eu nem imaginava tudo que tava acontecendo agora, tá ligado? E quem que é suas referências que você falou, mano, eu quero fazer uma parada similar a isso, tá ligado? Então, parceiro, como eu não me identificava muito com ninguém do trap... Caralho! É, eu me identificava mais pelos caras serem pretos, tá ligado? Então eu falava, mano, da hora, mano. E eu via as mina falando, pô, esses pretos do trap é bonito, pá. Eu falava, cara, as mina até acham preto bonito aqui, mano. É, então eu quero ser os pretos do trap, isso não é? Não, eu vou ser o pretão do trap também, pá. E eu só tinha identificação nisso, tá ligado? Mas tipo, de trampo mesmo, mano, eu não tinha ninguém, pá, que eu falava, não, eu quero fazer uma parada assim. Mas você gostava dos trampos dos moleques da Recide? É, eu gostava do trampo dos caras da Recide, porque foi os primeiros que o Lucas me apresentou, que eu vi, tá ligado? E um bagulho que inspirou a gente a fazer o nosso primeiro clipe foi um clipe do Dereck, mano, né? Do nada. O clipe que ele tá pique na favela, pá, tá ligado? Aí eu falei, ah, isso daí dá pra nós fazer, Luquinha. Tá ligado? Vamos fazer, mano. Se vocês perceberem, Mandrake é bem parecido, mano. Então, tanto é que quando o Dereck soltou essa do nada, eu falei, não, vou ouvir a música. Aí eu falei assim, mano, essa música é rápida, é demais, mano. A música tem 40 segundos, porque antes é só o beat. Aí eu falo, mano, isso é muito foda, tá ligado? Porque isso é diferente. Não, você ouve o barato, o bagulho é foda. Aí você fala, não, eu quero ouvir de novo. Aí você vai ouvir de novo. Mano, eu, tipo assim, eu acompanhei você, mas porque eu tava fazendo live no Facebook, e os moleques falam assim, é, coloca Menor Magrinho. Aí eu falei assim, os caras estão errando o nome do MC, né, mano? Que MC, sim. Não, é porque é o nome da música, só que eu falei assim, mano, os caras querem que eu ouçam MC Magrinho e tá errando. Eu falei, os moleques não devem manjar muito. E eu tava de chapéu. Esses nerd aqui. Aí eu falei assim, mano, Menor Magrinho. Aí eu falei, é, mano, coloca aí. Aí eu procurei, coloquei, falei, tá porra. Pesado. Aí eu escutei, aí eu ouvi Mandrake. Falei, mano, essa música do Mandrake é foda. Você meteu até a Tatu, né? É, fiz a Tatuagem. Porque foi, tipo, a reviravolta do barato. Aí, ó. Caralho. Tem coragem, Mítico? Nossa Senhora. Nossa Senhora só eu fiz, parça. Coragem. Caralho, tá fibrado, hein, moleque? Parça. Caralho, tá fibrado. Não, não, cara. Ô, mas dói pra caralho, não dói? Ô, dói pra caralho, não dói? Mano, dói demais. Isso é louco, eu tenho a gente aí. Eu não tinha nenhuma tatuagem, tá ligado? A minha primeira tatuagem foi essa. No peito, logo. É, aí eu comecei a fazer lá, mano, duas horas, três horas, eu já, mano, não aguento mais, cara. Mas não vou sair daqui sem essa tatuagem, mano, senão eu não ia voltar nunca mais pra terminar, tá ligado? Não volta, não volta ali fudendo. Então eu terminei já tudo de uma vez, acho que foi oito horas de sessão, né? Oito, nove horas. Nossa Senhora. Salve, filho de Deus. Obrigado pela tatuagem. Filho de Deus? Filho de Deus. Eu achei rico. Filho de Deus.